Olá, sou a doutora Julia Coelho e hoje eu vou explicar para vocês por que existe tanta demanda no meu trabalho de acupuntura veterinária, fisioterapia, laser, enfim, no processo de reabilitação neuromotora, motora dos animais. Esse acometimento de coluna, de articulação, aconteceu muito por dois fatores. 50% genéticos, os animais que já vêm com uma predisposição adivinda dos pais, do papai, da mamãe, seja qual espécie for. Então, eles têm predisposição já, vêm com hemivértebras, problemas de coluna, problemas de articulação, articulação incongruente, né? Enfim, ou parcialmente congruente. E 50% é adquirido. A questão do 50% adquirido, que eu mostro já em alguns vídeos aí do meu trabalho, é a questão desse chão liso. A gente colocou os animais para dentro da nossa casa. E dentro da nossa casa, que também é muito prejudicial, extremamente prejudicial, de subir e descer obstáculos para um quadrúpede, principalmente cama, sofá, escada, e principalmente nesse chão liso, que acaba que por não aderir a patinha do bichinho. E aí ele vai escorregando e vai sobrecarregando ao subir, descer ou mesmo ao correr, ao andar. E hoje a predisposição desses acometimentos articulares e de coluna são extremamente crescentes, infelizmente. A maioria delas, ou todas hoje em dia, tem esse chão liso. Que mesmo a gente falando assim, ah, é antiderrapante e tudo, mas o chão é liso. E os bichinhos não aderem aos coxinhos dos bichinhos. E acaba que eles vão escorregando, escorregando ao andar, ao correr, ao levantar, ao deitar. E isso vai acometendo cada vez mais, sobrecarregando todas as articulações e coluna. E principalmente nesse chão liso, escorregam ainda mais na hora do banho, escorregam também ao subir obstáculos, cama, sofá, escada. Chão liso, chão liso, por isso que fica difícil demais e quase que impossível a reabilitação. Olha só como que é super difícil. Mas eu vou te falar, pra questão de prognóstico, pra eu falar pra você, de todas as questõezinhas que a Mel já tem, levantou muito bem pra chão liso. Porém, é o que eu falo, não é bom deixar no chão liso, por quê? Cada vez que vai fazendo isso, vai sobrecarregando outras partes da coluna. Desliza, olha só. Você viu como caiu com aquele tipo de papado, já viu? Isso é péssimo pra costinha moral e lombar. Olha só a dificuldade por isso. Olha ali o bracinho na frente, pra dar uma displasia de cotovelo, tá vendo? Ali a gente tá deixando, né, só pra fim também de a gente mostrar isso, olha só. Ou seja, isso daqui faz muito mal, tanto pras articulações dos braços, das pernas e da coluna. Então, o chão liso que a gente botou os bichinhos pra dentro da nossa casa, a gente, claro, tem a questão genética também, mas a gente também promoveu muito mais dessas tesordas articulares, musculares e de coluna. Ó, ó, ó. Você vê como que é difícil no chão liso. Por isso que a gente pede nesse processo de qualquer sobrecarga, né, que o bichinho tem de articulação, coluna ou musculatura e ou reabilitação, a gente colocar o quê? Aquele solo emborrachado ou solo adequado, como por exemplo, terra mesmo, chão grosso, grama ou um patame. Entendeu? Porque senão a gente acaba deixando o bichinho sobrecarregar ainda mais, ó. Andando, deslizando e escorregando, tanto pra, né, deitando assim abruptamente, quanto pra levantar nesse chão liso, certo? Isso não faz bem. Você vê só, aí a melzinha aqui, tadinha, serviu de um bom parâmetro, assim, ó. Cobaia. Cobaia, né, bebê? Vem, Jorim, vem. Vem, Jorim. Ah, agora eu nem fiz mais. Ó, ó, ó. Ó, ó. Água, vamos beber água, vem. Vamos lá beber água, vem. Mas pra lá agora. Vai, nego. Janinho, ó, põe ele, hein. Põe ele. Ó, botou. Vem, Jorim. Põe ele. Água, filho. Opa, que pelo... Muito velho.